Colegas vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela internet. Senhor presidente, vou falar daqui sentado, porque não estou muito legal, estou com problema no joelho, então por isso não vou fazer do meu discurso lá na tribuna. Senhor presidente, hoje eu venho aqui com muito orgulho e muito feliz, agradecer meus 402 votos confiados à minha pessoa, que trabalham incansavelmente pela nossa população. Isso me demonstra que o meu trabalho foi feito, vereador Toninho, e tenho certeza que nós poderemos somar muito mais para a nossa cidade. Quero parabenizar nossos colegas vereadores aqui, que se reelegeram, parabenizar o vereador Charles, que incansavelmente trabalhou, mas não conseguiu êxito, né, vereador? Mas torço por você, você é um cara do bem, um cara que também faz muito pela nossa população, mas infelizmente a casa só tem 11 cadeiras, né, então só conseguimos eleger 11 vereadores. Então fica aqui o meu desagradecimento e parabéns para os outros colegas vereadores também que foram reeleitos e dia 1º de janeiro estaremos todos aqui, uma página virada para a gente trabalhar em prol do nosso município. Uma boa tarde para todos. Parabéns, vereador.